Hoje aqui o fogo vai descer, vai ser crente renovado, sair cheio do poder Vai ter libertação, vai ter cura divina E o crente cheio a falar em novas línguas Daí glória, daí glória, irmão Não fiquei parado no murmúrio, irmão Entrando no meio do fogo, deixe o fogo te queimar Nosso Deus está aqui e o renovo te dará O mistério é de fogo, tem neste lugar O Senhor manda a vitória, continue a dar glória, não deixe o fogo apagar O Senhor é glorificado, o Seu nome é exaltado Glória sobe, glória desce, a tristeza desaparece E os crentes são renovados Eta glória a Deus, amados queridos do Senhor, bom dia A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe as suas orações Que o Senhor atenda aquilo que você tem colocado diante Dele em oração Com saúde, com paz e felicidade Meu pedido agora é para você se inscrever aqui Inscreva-se, compartilhe esta oração Mande para mais pessoas Convide as pessoas para se inscreverem no canal E vamos juntos fazendo a obra de Deus Hoje nós vamos falar sobre crente vencedor Você quer ser um vencedor? Claro, você vai dizer sim, pastor, quero ser um vencedor Pois bem, então O principal requisito para quem quer ser vencedor É exatamente Não desistir Dos projetos de Deus para a sua vida O Senhor Jesus lá no capítulo 2 de 1 Pedro Ele diz Vós sois geração eleita Povo santo, escolhido, comprado com o sangue de Jesus Isso é algo muito valioso para nós crentes Quando Jesus diz que nós somos geração eleita Povo santo, comprado Vocês são sacerdócio real Fazem parte do rei, sacerdote Jesus Cristo Só que Muitas pessoas não tomam isso para si Mas qual é O principal para ser um vencedor da vida? Vencedor é aquele que crer Ser vencedor Mas é porque eu creio que eu sou? Não É porque você crê que o seu Deus faz de você uma pessoa vencedora Amém? Você está recebendo aí essa palavra? Olha o que está escrito em Mateus capítulo 21, versículo 21 Jesus respondeu Quem foi que respondeu? Jesus Ele disse Eu asseguro que se vocês tiverem fé E não duvidarem Poderão fazer não somente o que foi feito a figueira Mas também dizer a este monte Levanta-te e atira-te no mar E assim será feito Olha a autoridade que Jesus Cristo está dando Para os seus filhos e filhas Aqui nessa passagem bíblica De transportar os montes para os mares É forte, né? E aqui em Lucas Lucas 24, 38 Preste atenção Ele lhes disse Por que vocês estão perturbados? E por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Jesus estava dizendo Se vocês têm a mim Por que estão perturbados? Por que está se levantando dúvida no coração de vocês? Ele está dizendo para a gente não duvidar De tudo aquilo que Deus pode fazer por cada um de nós No livro de Tiago E este Tiago aqui é irmão de Jesus Cristo Filho de Maria e de José Tiago capítulo 1, versículo 6 Diz Peça, porém, com fé Sem duvidar Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar Levada e agitada pelo vento Ele está dizendo Quem duvida É açoitado pelo vento Vai para qualquer lugar Não tem firmeza Não tem perseverança Não crê no seu Deus Não desfrutará as alegrias que Deus tem para a sua vida Não duvide Senão você vai ser levado pelos ventos Entenda por esses ventos os problemas da vida Não duvide Porque senão você será levado pelos problemas da vida É isso que o Tiago está dizendo aqui Hebreus 11, versículo 1 Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos E a prova das coisas que não vemos O crente não vive pelo que vê Ele vive pelo que crê Eu creio Por que eu creio? Porque Deus diz que traz à existência Aquilo que ainda não existe Então eu creio Eu creio porque o meu Deus diz que traz à existência O que não existe ainda Então acredito sim Acredito que Deus fará coisas tremendas, maravilhosas Porque eu creio Não existe ninguém que tenha dito Não, eu fui beneficiado porque eu não acreditei Não Você só será beneficiado se você acreditar Quando você acredita Você descansa Quando você acredita Você toma consciência de que Deus vai fazer na sua vida A palavra do Senhor Vai dizer em Romanos 8 37, 38 e 39 Mas em todas essas coisas Somos mais que vencedores Por meio daquele que nos amou Pois estou convencido De que nem a morte Nem a vida Nem anjos Nem demônios Nem um presente Nem um futuro Nem qualquer outro Nem os poderes Nem a altura Nem a profundidade Nem qualquer outra coisa Na criação Será capaz de nos separar Do amor de Deus Que está em Cristo Jesus Nosso Senhor Veja bem que Deus Ele está dando autoridade Para nós recebermos essa palavra Que nada pode nos tirar Da presença dele As potestades Os demônios Sabe Nada disso pode tirar A presença de Deus Na mim e na sua vida E em 1 João 5 Versículos 4 e 5 Diz O que é nascido de Deus Ele vence o mundo E esta é a vitória Que vence o mundo A nossa fé Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê Que Jesus Cristo É o Filho de Deus Glórias a Deus Amados Queridos irmãos Você quer ser um vencedor? Você quer ser uma vencedora? Você quer ter sucesso na vida? Pois Creia em Jesus Cristo No seu poder No seu amor Na sua misericórdia De tudo o que ele tem planejado E você vai subir Os degraus da vida Sabendo que você será vencedor E não importa se vai ter no meio do caminho Pessoas tentando te atrapalhar Colocando pedra de tropeço Tentando evitar que você chegue Aonde você deseja chegar O importante é saber que Deus Sabe todas as coisas E Ele te dará a vitória Para que você conquiste o seu espaço Para que você tenha o seu lugar Ao sol e à sombra Quando você quiser descansar Existem muitas pessoas Que vivem se lamentando Murmurando Nada dá certo para mim Eu sou sem sorte Não, não diga isso Que você é sem sorte Não diga isso Está repreendido no sangue de Jesus Diga que você é uma pessoa de sorte Diga que você é uma pessoa Abençoada por Deus Diga que você tem um chamado de Deus Para ser mais do que vencedor Aleluias Nós não podemos Meus amados, queridos Viver a nossa vida Acreditando em fracassos Até porque nós não somos fracassados Nós somos vencedores Porque estou certo De que sou mais do que vencedor Por aquele que me amou Que me ama Que vai continuar me amando Que nunca deixará de ser O meu Senhor e Salvador Meu amado irmão Minha querida irmã Levante a bandeira da fé Não permita que nada Nada venha destruir A sua fé Existem muitas pessoas Tentando de todas as formas Entristecer a sua vida O seu coração Mas não permita Aleluia Não permita porque Grande e poderoso É o nosso Deus Para nos dar vitória E você sabe que Ele vai te dar vitória Eu sei que você sabe disso Eu sei que você sabe do amor Que Deus tem por você E que Ele não vai abrir mão de você Nunca O Senhor abrirá mão de você Sabe por quê? Porque Ele te deu Jesus Cristo Seu Filho amado Para na cruz Mostrar o seu amor Por cada um de nós Como é que Ele vai abrir mão de você? Vai nada? Ele vai te dar a vitória Em nome de Jesus E nós vamos agora orar Orarmos para agradecermos a Deus A felicidade que Ele traz Às nossas vidas Quando Ele nos faz ver As maravilhas que só Ele faz Chegou a hora da nossa oração Ore comigo Igreja Santa Ore comigo dizendo assim Santo Deus Eterno Pai Paizinho querido Deus amado Nós estamos aqui na Tua presença Senhor Pedindo Deus Que o Senhor estenda Sua mão santa Maravilhosa Poderosa Sobre nossas vidas Pai eu sei Deus Que tem muitos irmãos e irmãs Que estão cansados Deus Cansados de esperar Mas renova suas esperanças Para que espere O Teu tempo Deus Para que saibam Que Tu és o Deus de toda a terra Paizinho querido Deus amado Nós queremos louvar O Teu santo nome E agradecer Por tudo que o Senhor Tem feito em nossas vidas Sabe Deus Tu és o Deus Maravilhoso O Deus que tudo faz O Deus que tem em Deus Vida e vida e abundância Para Teu povo Oh paizinho querido Deus amado Estende agora a Tua mão santa Sobre essas vidas E os abençoa Deus Deus abençoando em todas As áreas da vida Tu sabes que Teus filhos e filhas Estão sofrendo Precisando da Tua provisão Da Tua providência Pai Recompensa Os dizimistas Os ofertantes Desta obra Que sustentam esta obra Com tanto amor Deus Levando a Tua palavra Ganhando almas para o Teu reino Em todos os cantos da terra Abençoa Teus filhos e filhas Pai que abençoa esta obra Com dízimos e ofertas Abençoa Teus filhos e filhas Que tem votos e propósitos Com a casa do Pai Todos Todos os irmãos e as irmãs Pai todos Que desejam ajudar esta obra Que pede oportunidade Abre a Tua mão Deus E derrama das janelas dos céus Bençãos gloriosas E sem medidas Sobre Suas vidas É isso meu Pai Que nós pedimos E já agradecemos No santo e poderoso nome De Jesus Cristo Amém Pai Amém Deus Amém Glória a Deus Beijo Nas nossas ovelhinhas Deus abençoe vocês Meus amados Com a permissão de Jesus Cristo Nos encontramos daqui a pouco No culto do lar Vamos fazer um culto lindo para Jesus Compartilhe Inscreva-se aqui no canal Compartilhe Manda esta mensagem Para pelo menos 10 pessoas Ajude a fazer a obra de Deus Deus abençoe a sua vida Deus abençoe a sua casa Deus realize O que deseja O seu coração Fiquem na paz Espírito Santo Espírito Santo